Primeiro passo, entenda quais são os seus valores e o que é realmente importante para você. Esses valores vão servir como lentes para que você possa decidir sobre as coisas diversas da sua vida. Porque assim, só entendendo os seus valores, você vai conseguir aplicar isso na sua rotina de uma maneira natural para você, que vai te fazer entender melhor como dizer não e sim para as diversas iniciativas que aparecerem. Ou seja, será que determinada atividade faz sentido para a minha vida? Não sei. O que seus valores te dizem? Essa atividade é coerente com a pessoa que você é, com o que você acredita que seja importante para você? Aproveito para falar que coerência é um dos meus valores e um dos valores desse trabalho. Então eu acredito de verdade que o primeiro passo é você passar a olhar para a sua vida com essas novas lentes para entender se o que você faz está alinhado com quem você é por dentro. No seu trabalho, na sua rotina doméstica, no curso que você escolheu fazer na faculdade, enfim, tudo. Pode parecer complexo no primeiro momento, mas é porque a gente está tão desacostumado de olhar para dentro que a gente realmente não tem esse costume de refletir sobre isso. Mas a ideia é que você passe a prestar atenção a partir de agora. Segundo passo, compreenda que a sua energia oscila ao longo do dia. O que isso significa? Significa que cada pessoa é de um jeito e mesmo você pode variar de um dia para o outro. Então é preciso que você compreenda o que afeta a sua energia. Porque pode ser que tenha alguns momentos do dia que você se sinta mais produtiva que em outros. Pode ser que de manhã você demore muito tempo para pegar ali no trampo e aí você sabe que talvez de manhã não seja o melhor momento para você fazer atividades que demandem concentração. Talvez você tenha uma energia maior na parte da tarde ou na parte da noite. Enfim, tem pessoas que são essencialmente matutinas. Como o método é personalizável, é importante então que você conheça como você fica melhor com o passar de um dia inteiro. Se você tiver dificuldade para pensar sobre isso, pode valer a pena você se observar ao longo dessa semana, nos próximos dias, para você compreender como que são esses seus ciclos ao longo de todo o dia. Desde a hora que você acorda até a hora que vai dormir. No método vida organizado eu falo um pouco sobre isso, que cientificamente tem o termo de ciclo circadiano e como tudo isso pode ser interessante na hora que você for considerar mudanças na sua rotina. Terceiro passo, alinhar expectativas. A sua organização tem que ser simples, ponto. Tem que ser prática e funcional. Não adianta ser a melhor solução ou o que parece ser a solução mais perfeita se ela não funciona para você. Se ela não é prática, se ela demanda mais trabalho para você cuidar dela do que efetivamente fazer as suas coisas. Não adianta também você ter aquela casa que parece casa que tem na capa da revista de decoração, sabe? Na banca. Se ela dá um super trabalho para manter daquele jeito e fica completamente inviável de acordo com a configuração de vida que você tem hoje. A gente quer facilitar a sua vida e não deixá-la mais difícil. É melhor ser, sei lá, 70% ou 80% mais organizada todos os dias do que ser 100% organizada em um dia e desencarnar completamente nos outros. Quarto passo, importantíssimo. Não é possível organizar tralha. Muitas vezes quando a gente começa a se organizar, a gente quer sair comprando caixas organizadoras super lindas, né? Tem cada uma por aí, nossa. E assim, não é que eu não ache lindo, tá? Adoro. Se tiver etiquetado, então, nossa. Muito bom, muito bom. Eu amo. Só que, se você comprar as caixas antes de destralhar o seu ambiente, você vai só esconder a bagunça. É aí que a gente vê que a arrumação é diferente de organização. Porque na organização você encontra soluções reais para arrumar depois aquilo que você pretende armazenar. Só que, para você organizar, você tem que destralhar antes. Você tem que se desfazer daquilo que não faz mais sentido para você. E eu estou falando sobre objetos porque é o exemplo mais prático. Mas isso se aplica a sentimentos, relacionamentos tóxicos e projetos que não têm mais nada a ver com você. Ah, e talvez você esteja se perguntando nesse momento. Ah, Thaís, então, eu entendo. Só que o meu problema é que o meu marido acumula muita tralha. Ou eu moro com a minha mãe, ela é idosa, ela junta muita coisa. Não pensa nisso agora. Você vai começar fazendo a sua parte. Você vai começar destralhando as suas coisas. Porque dar o exemplo e colocar as coisas em movimento é muito importante. Para depois você conversar com essa pessoa. E aí sim vocês vão ver como vão fazer. Mas nesse primeiro momento, pensa nas suas coisas, tá bom? Papo sério aqui nesse quinto passo, hein? Saber dizer não. Se você diz sim para tudo, pode ser que você acabe abrigando muitas atividades que são importantes para os outros, mas que talvez não sejam tão importantes para você. E acabe deixando aquilo que é importante para você de lado. Isso acaba te sobrecarregando e fazendo com que você tenha que fazer as coisas, às vezes, que você não quer fazer. Até, às vezes, meio de má vontade, mas você já se comprometeu. E aí isso gera uma tristeza, uma frustração. E te sobrecarrega caso você queira lidar com as suas coisas importantes também. Conhecer as suas prioridades e saber como implementá-las no dia a dia, não se engane. Tem muito a ver com dizer não. Isso vai ser essencial para você saber viver uma rotina mais tranquila. Não, o sexto passo é muito importante. Se você conseguir sair dessa aula implementando o que eu vou falar agora, eu já vou ficar muito feliz. Sexto passo, MVD. Thaís, o que é MVD? MVD é mínimo viável diário. Estabelecer um mínimo viável diário é reconhecer quais são aquelas atividades essenciais que você precisa fazer todos os dias para se manter viva. Para manter a coisa minimamente funcionando. Para estabelecer esse mínimo viável diário, você tem que ser bem realista e bem honesta consigo mesma. Não é para você colocar aqui as coisas que você gostaria de fazer todos os dias, mas aquelas que você tem que fazer todo dia. E eu estou falando de coisas primárias realmente, tipo se alimentar, beber água, vai ser assim, o mínimo para a sua vida não desabar, sabe? Você tem que dar uma olhadinha, pelo menos ali no celular, para ver se tem uma mensagem urgente. Você tem que olhar os seus e-mails, porque no trabalho você atende demanda, trabalha com suporte, tem que olhar os e-mails. Na sua casa, você tem que cuidar da alimentação de todo mundo para garantir que filho, todo mundo vai ter alimento para comer ali, tem que tomar banho, escovar os dentes, lavar uma louça. Por mais que você goste de organizar todas as suas coisinhas no trabalho, arrumar as pastinhas, trocar a cor da lista, ou que você curta limpar a sua casa, arrumar tudo todos os dias, veja que nem sempre é necessário você fazer isso todos os dias, no sentido de que a vida, a casa não vai desabar se você não fizer uma ou outra coisa todos os dias. Só que se você ficar se cobrando fazer isso todos os dias, você vai desabar, e aí danou-se tudo, né? Enfim, só você, só você aí, dentro da sua cabecinha, sabe o que é mais importante para você, então esse exercício tem que ser personalizado. Eu até dei alguns exemplos, mas só você pode definir o que é o mínimo viável diário para você. E aí são aquelas coisas que você vai se comprometer a fazer mesmo nos dias mais caóticos, porque esses dias vão acontecer. Tem dia que você vai acordar com cólica, dor de cabeça, tá chovendo, aconteceu algum problema, e você não consegue fazer absolutamente nada. Então o que você vai fazer? Você vai bater o olho nessa lista do mínimo viável diário, vai uma coisa de cada vez, nem que você demore horas para fazer tudo. Mas vai uma de cada vez. Então eu sugiro que você faça esse exercício, que você lixe essas atividades, que são o mínimo que você tem que fazer todos os dias, para a coisa toda não desandar. De repente você pode falar assim, ah, eu gostaria de fazer uma hora de atividade física todos os dias. Isso é viável para você? Não. Mas talvez 10 minutinhos de polichinelo, ou 15 minutos de exercício de movimento físico funcionem de qualquer maneira, talvez seja mais viável. É esse tipo de raciocínio que você tem que fazer. Isso vale para todas as áreas da vida, porque a nossa vida é uma só. Coloque no papel, no computador, de plano de fundo, do seu celular, enfim. Mas tenha essa lista sempre com você, até você se acostumar com o que é o mínimo viável diário, para saber que aquilo ali tem que ser feito, não importam as circunstâncias ao redor. E não é para ter muita coisa não, viu? É aquilo que realmente é essencial. Sétimo passo, tenha uma agenda. Uma única agenda que gerencia as suas 24 horas por dia, as suas 168 horas por semana, para todas as áreas da sua vida. Isso não quer dizer que você não possa ter listas diversas de projetos a fazer em outro lugar ou em outra ferramenta. Mas a sua agenda deve gerenciar o seu tempo, onde você está ao longo de um dia todo. Assim, eu explico de uma maneira muito detalhada e didática, passo a passo, como que você pode lidar com agenda e com listas aí no seu dia a dia, lá dentro do método Vida Organizada. Mas o que eu quero te dizer aqui é, a agenda é uma só, porque ela gerencia as suas horas, você como indivíduo circulando aí na vida, durante um dia, uma semana e por aí vai. Lá você vai colocar todas as tarefas que têm que ser feitas num dia ou num horário específico, as informações que você tem que saber num dia ou num horário específico, lembretes e até rotinas. Uh, inclusive, inclusive, alerta de spoiler, nesse workshop essa semana eu vou te ensinar como você vai usar a sua agenda para fazer um planejamento semanal efetivo para todas as áreas da sua vida. Estudos, tarefas domésticas, trabalho, enfim, aguenta firme, fica aí. Se você não tem uma agenda, então tenha uma agenda e se você tem muitas agendas, escolha uma delas para você continuar com esse workshop.